Fala galera, estou trazendo para vocês mais uma vez a classificação do Brasileirão 2020 Série B, 37ª rodada. Espero que gostem desse vídeo, deixe seu like e se você puder se inscreva no canal para ficar por dentro da classificação. Então vamos para a classificação. Em primeiro lugar, Chapecoense com 70 pontos e um jogo a menos. Em segundo lugar, América Mineiro com 70 pontos. Em terceiro lugar, Cuiabá com 61 pontos. Em quarto lugar, Juventude com 58 pontos. Em quinto lugar, CSA com 57 pontos. Em sexto lugar, Havaí com 55 pontos. Em sétimo lugar, São Paulo Correia com 54 pontos. Em oitavo lugar, Ponte Preta com 51 pontos e um jogo a menos. Em nono lugar, Operário com 51 pontos e um jogo a menos. Em décimo lugar, CRB com 49 pontos e um jogo a menos. Em décimo primeiro, Brasil de Pelotas com 49 pontos. Em décimo segundo, Guarani com 48 pontos. Em décimo terceiro, Cruzeiro com 47 pontos e um jogo a menos. Em décimo quarto, Confiança com 46 pontos. Em décimo quinto, Náutico com 42 pontos e um jogo a menos. Em décimo sexto, Vitória com 42 pontos e um jogo a menos. Em décimo sétimo, Figueirense com 39 pontos. Em décimo oitavo lugar, Paraná com 36 pontos e um jogo a menos. Em décimo nono, Botafogo SP com 34 pontos e um jogo a menos. Em vigésimo lugar, Oeste com 26 pontos e um jogo a menos. Espero que tenham gostado da classificação. Fiquem com Deus. Obrigada e até o próximo vídeo.